Vem aqui trazer, olá, vem trazer aqui pra vocês a respeito de uma caixinha de som Tá super na moda, todo mundo comprando via bluetooth E eu comprei uma e quero compartilhar com vocês a respeito dessa caixinha Eu não conheço, nunca tive nenhuma desse mesmo modelo, nenhum outro modelo Mas quero compartilhar com vocês pra gente ver se essa caixinha é boa mesmo Comprei pelo Mercado Livre, vou deixar na descrição do vídeo o endereço Um link pra você ver o mesmo vendedor que eu comprei Então, vem na caixinha Todo embaladinho, vem com papel bolha Muito boa Caixinha, tira o protetor Se abre A caixinha Está aqui Vamos fazer o teste nela Deixa eu já Ligar o iPad aqui pra gente tentar via bluetooth Tem a caixinha Tem a caixinha E tem onde carrega Que é esse tradicional carregador Tradicional Aqui você liga E desliga Bem Volume bacana Você segura quando ele apitar a senha que está no volume mais alto Vamos ver aqui se a gente encontra ele No bluetooth Ele disponível aqui É um acabamento muito boa Dessa caixa Muito boa mesmo Bem montada Encontrei aqui o dispositivo Vamos conectar Vamos conectar Para a gente fazer Bastante alta Viu pessoal Conectado Vamos colher uma música aqui Para a gente testar Essa caixinha O acabamento dela é muito bom Muito bonitinha Essa daqui vem com 4 alto-falantes No anúncio vem falando que São 2 watts potência Cada um Totalizando 8 Vamos Vou colocar aqui Qualquer música aqui Para a gente testar Está abrindo vídeo aqui no youtube Para Você vê que o mantivo Mesmo tom de voz Que eu estava falando E a caixinha Cobriu totalmente Muito boa a caixinha Super recomendo Vou deixar o link do vendedor Do Mercado Livre Aqui na descrição do vídeo Você se tiver interesse Está comprando Muito bom Eu recomendo E larga meu joinha aí Obrigado pessoal